Sabia que tem um homem mais velho que você que te ama? Respira fundo, se concentra, vou te falar quem é, inclusive com letra inicial. Respira fundo, meu amigo e minha amiga, você está no Claro Evidência Online. Esse homem mais velho que você e que te ama, está próximo a você, está bem próximo, seu jardim pessoal, eu vejo vocês se encontrando em lugares públicos, tá bom? Ou descompromissadamente, vocês não se encontram porque vocês combinam de ir juntos, não. Mas ele te olha, ele te observa de longe e quer estreitar distâncias, quer estar mais próximo, eu vejo investimento desse homem aqui sim para com você. Vamos, eu quero saber também a letra inicial desse homem. Respira fundo, se concentra, já decreta, joga para o universo. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Decreta em tudo na sua vida. Persista, resista e prospere. Decreta, meu amigo e minha amiga. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. A letra inicial desse homem mais velho, I. E pelo visto ele já vem buscando alguém como você, tá? Não é de hoje. H, já houve tentativas frustradas, mas só acontece quando tem que ser com a pessoa certa, né? B, L, Z e J. Aí está.